Fala galera, como é que vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo daqui pra falar um pouco mais sobre o curso Método Primeira Venda em 7 Dias Tem várias pessoas que estão me perguntando muitas coisas no YouTube E também lá no meu WhatsApp pessoal Tirando alguns dúvidas em relação a esse curso Nesse vídeo daqui eu vou tentar tirar essas dúvidas pra você Porque realmente posso ser que essa dúvida também seja a sua E a sua dúvida já fica respondida aqui, beleza? Então eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo Porque eu vou te passar aqui várias informações importantíssimas sobre esse curso E nesse vídeo daqui eu vou te falar se realmente funciona Se vale a pena investir no curso Método Primeira Venda em 7 Dias Vou te passar aqui as minhas informações, as minhas experiências com esse curso E de fato você vai sair daqui realmente decidir se vai investir ou não nesse treinamento, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo e veja todas as informações que eu tenho pra passar, beleza? Então, bora pro vídeo Então, o curso Método Primeira Venda em 7 Dias É um curso totalmente básico e simples Pra que qualquer pessoa que queira aprender a vender através da internet consiga fazer isso Ou seja, é um curso pra iniciantes, cara É um curso totalmente pra você que é totalmente iniciante Pra você que não conhece o mercado de afiliados Pra você que não conhece o Hotmart Monetize As plataformas em geral É um curso bem simples Que vai te introduzir no mercado Ou seja, vai te explicar tudo sobre esse mercado Como ele funciona Como é que você tem que fazer pra vender todos os dias através da internet E inclusive vai te ensinar as melhores estratégias pra você fazer sua primeira venda em até 7 dias A proposta do curso é esse Porém, os resultados que você vai ter com esse curso vai depender somente de você Eu vou te explicar mais sobre isso ao decorrer do vídeo Então eu vou tirar algumas dúvidas que várias pessoas têm Que eu recebo todos os dias através do Júlio aqui no canal mesmo Ou então lá no meu WhatsApp São várias perguntas e dúvidas que a galera tem E que provavelmente pode ser a sua dúvida também, tá? Então a primeira dúvida é quem é o produtor do curso O produtor do curso é o Pedro Guimarães E ele decidiu fazer esse curso Pra ajudar pessoas que querem aprender a trabalhar através da internet Que aprender a trabalhar no mercado de afiliados Porém, não sabe como começar Então esse curso vai introduzir você no mercado Vai ensinar uma estratégia muito boa pra você fazer sua primeira venda E aí você vai começar a deslanchar nesse mercado Outra dúvida muito importante As pessoas têm resultado com esse curso E sim, tem várias pessoas que aplicaram essa estratégia desse curso E eles tiveram muito resultado, tá? Vai estar passando aqui na tela alguns dos resultados Alguns de depoimentos dos alunos do curso Pra que você veja que realmente ele funciona Outra dúvida que muitas pessoas me perguntam É se eu realmente tive resultados com esse curso, tá? Eu sou a pessoa que gosta de indicar que realmente funciona, tá? Então eu investi no curso Coloquei em prática a estratégia que tem lá dentro E um produto específico, tá? Peguei um produto simples E coloquei em prática tudo que eu aprendi lá E realmente me trouxe vários resultados Vários vendas como afiliado Então assim Essas vendas que você tá vendo aqui na tela Que são os meus prints de venda Não é à toa que eu coloquei em prática E realmente tive resultado Então como eu falei nisso do vídeo O resultado só vai depender somente de você Outra dúvida muito importante É seguro? Tem várias pessoas que perguntam isso E sim, o curso é seguro Esse curso é vendido lá na plataforma Eduz Que é uma plataforma de afiliado Provavelmente você conhece Se não, ela é uma plataforma de afiliados Onde você se afilia vários produtos lá dentro E consegue vender esses produtos E receber várias comissões Então sim, é um lugar totalmente seguro Você tá totalmente assegurado da sua compra E caso você queira reembolso Por não ter gostado do curso Você pode pedir por lá também Outra dúvida É garantido vender em 7 dias? Então, essa é a chave do negócio, tá? Tem várias pessoas achando Que se comprar esse curso No outro dia Já vai tá ganhando milhões de reais Como afiliado Já vai tá fazendo várias vendas Como afiliado E não é assim que funciona Como eu falei no início do vídeo Os resultados só dependem de você mesmo Você precisa aplicar as estratégias Que tem lá Estudar e colocar tudo em prática Pra que você venha fazer a sua primeira venda Então assim, cara É garantido fazer essas vendas em 7 dias? Não, não é garantido Por quê? Porque os resultados só dependem de você Tem várias pessoas que tem resultados Com 2, 3 dias de curso Como também tem várias pessoas Que tem resultado com 1, 2, 3 semanas de curso Então os resultados não vai depender de você mesmo Então assim, cara Pra que você não caia qualquer bobagem Que as pessoas falam aí na internet sobre esse curso É muito importante que você entenda Que não é garantido você ter resultados em 7 dias Porque os resultados só dependem de você Isso não é somente pra esse curso Isso é pra qualquer curso que você compre através da internet Que seja relacionado a um marketing digital Pra você aprender a vender como afiliado todos os dias Você precisa entender isso antes de começar E até mesmo porque o curso é bem barato Dá pra você pagar ele tranquilamente É só você comprar E você entrou se introduzindo no mercado Através desse curso Vale muito a pena você fazer um investimento Então eu quero passar uma informação aqui Muito importante também Que é sobre os possíveis gols Que você pode sofrer aqui na internet Então fica longe dos links do ARX, Mercado Livre Em grupos no WhatsApp, em grupos no Facebook De pessoas que querem fazer você comprar Tá falando que tem um desconto muito importante Tá falando que tem o curso pra que mandar Fica longe dessas pessoas porque elas praticam pirataria E você pode cair num golpe E se você comprar através dessas pessoas Obviamente você vai perder o seu dinheiro Eu não quero que isso aconteça com você Eu vou deixar o link oficial do curso aqui na descrição Pra você estar acessando É só você clicar lá Que você vai ser redirecionado A página oficial do produto Lá tem todas as informações sobre ele É só você ler do direitinho E caso você tenha alguma dúvida ainda sobre isso É só você me chamar lá no WhatsApp O meu link tá aqui na descrição também Você clica lá Você vai direto pro WhatsApp Manda seus dúvidos lá Que eu vou te responder E vai servir pra você também Que tá meio indeciso Se realmente vai comprar ou não Ou então tá com medo de clicar no link aqui Você me chamou lá no WhatsApp Que eu mando um link pra você comprar De forma segura e confiável Fechou? Então é isso Espero que você lhe analisar Pra tirar suas dúvidas E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!